Estamos em fevereiro de 2023, vamos falar do seu futuro agora. A recada é pra você que terminou sua graduação, tá em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Atenção, você sabia que com uma pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser até 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? É verdade. E olha, esse valor pode chegar em até 50% a mais quando falamos de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outro segmento. Benefícios pra sua carreira são inúmeros, não é bom demais? Agora, a melhor parte, Favene. Na Favene, você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir de só R$ 59,90. Só R$ 59,90. Fala sério, já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Então não perca mais tempo, matricule-se já e garanta um futuro sim, um futuro bom, um futuro melhor pra você e pra sua família. Tchau, tchau.